E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nós somos o Colégio César Saí, eu sou a Jennifer, eu sou a Carol e eu sou a Ana E hoje a gente vai falar sobre o nosso projeto EPI 6 Se você tem problemas gerados pelo não uso do EPI, temos aqui a solução Se o trabalhador da sua organização só usa o EPI quando tem alguém olhando, conheça o EPI Sense Com o nosso EPI adaptado, você vai ter um monitoramento contínuo do uso do EPI Sem precisar que alguém fique vejeando os trabalhadores Aqui a gente alia a tecnologia à segurança Evitando acidentes de trabalho, nós ajudamos a melhorar a vida das pessoas Nossos EPIs têm sensores de temperatura que indicam a retirada do EPI através das variações de temperatura que ele capta Gostou do nosso projeto? Ajude essa ideia a sair do papel apenas deixando a sua curtidinha aqui embaixo É isso gente, obrigada por assistir o vídeo E não esqueça de deixar o seu like e ajudar a gente Tchau e até mais